Ok, então é o seguinte pessoal, antes da gente partir para a próxima etapa, notem que aqui ele ficou uma abertura, ele não ficou casando exatamente na superfície né Então a gente vai editar esse primeiro esboço, vou editar ele aqui pessoal, que é o seguinte ó Vou procurar a relação que ele tem ó, é só clicar na linha, clica naquele ponto, vai aparecer as relações que ele tem né Eu vou procurar a relação que ele tem com essa linha vertical, no momento que eu vou em cima da relação ela fica rosa, olha só Vou selecionar esse ponto, vou deletar, certo, e depois eu vou selecionar a minha relação aqui da, essa relação aqui pessoal Da distorção E vou deletar aquele colinear também Ok, que é o seguinte ó, faz o seguinte, clica nesse ponto com essa aresta aqui ó, e manda perfurar Deixa eu deletar essa coincidência também Mandem perfurar Certo, então recapitulando Deixa eu voltar aqui Vou botar mais um Primeira coisa, editar o esboço da superfície, o primeiro esboço da superfície de loft Selecionar esse primeiro ponto Pode deletar as duas relações que eu tenho ali Depois seleciona o ponto de distorção da spline Deleta a relação colinear Ok E por último, este ponto com essa aresta de superfície, manda perfurar Feito isso, confirma o esboço Que é o seguinte ó Selecionem o plano frontal Criem uma cópia paralela a ele, é só usar o control né E cliquem então nesse ponto aqui pessoal Confirma Depois criem uma cópia paralela a esse plano cópia aí mesmo pessoal Criem uma cópia Que vá até esse outro ponto aqui ó Confirma Pode ocultar esses dois planos cópias aí Tá certo E nesse primeiro plano Abre um esboço Desenhe um ponto aí Qualquer lugar Ferramenta ponto Só desenhe um ponto Qualquer lugar Desde que não pegue nenhuma relação né Com as linhas que já existem E com a ferramenta dimensão Referente Referente a origem do programa tá Com esse ponto Coloca 15 milímetros Na vertical E 43 milímetros Na horizontal Confirma No segundo plano cópia aqui ó Também Criar um ponto Com 21.5 milímetros Com 21.5 milímetros Na vertical E 40.5 milímetros Na horizontal Confirma também Agora pessoal Pra gente fechar Esse superfície Que ficaram abertos A gente tem uma ferramenta Em superfícies Que se chama Superfície preenchida Então com base Com base em Com referências de arestas né Ele se encarrega De criar uma superfície Que fecha Ok Um fechamento Através das arestas selecionadas De um perfil fechado De arestas né E esse fechamento pessoal Essa superfície Que o Solid vai criar É ele mesmo Quem vai predeterminar Então pra gente Às vezes Às vezes conforme Que a gente seleciona Olha só nesse caso Vou selecionar Essa aresta Essa aqui E essa outra Então o Solid mesmo Se encarregou De criar essa malha Pra nós Mas às vezes Não é isso Que a gente precisa Por isso que a gente Cria esses pontos De referência Ok Então aqui em curvas De restrição Vou clicar nesse ponto Que eu acabei de criar Olha só Além disso pessoal Tem algumas outras opções Vou deixar Tangente Nesse caso Que é o que a gente precisa Tangente As faces Confirma A mesma coisa Vou fazer do outro lado Superfície preenchida Vou selecionar As arestas Às vezes Dependendo da forma Que a gente seleciona A ordem De seleção Das arestas Nem sempre Sai o que a gente precisa Se eu ficar Vou deixar tangente Também Então é tudo De acordo Com as seleções Das arestas Olhem só Se eu tivesse Alterado Deixa eu editar Essa superfície Um aqui Mudado o sentido De seleção Delas Talvez ela pudesse Deformar Olha só Conforme eu Conforme eu mudo A seleção Das arestas Ele vai gerar Um tipo De malha Para nós Confirmar Aqui E agora Aqui Essas superfícies De extrusão Que a gente Criou anteriormente Essas superfícies Estrudadas Aqui Vocês podem Clicar sobre elas E mandar ocultar Que elas Só serviram Como referência Para a nossa Criação de loft Ok Então podem Ocultar elas Nesse caso Essa referência Como superfície Preenchida Dessas outras Aqui Podem ocultar Beleza O que acontece Eu tenho Dezessete Corpos De superfície Ok Agora o que eu Vou fazer Pessoal Eu tenho um comando Que a gente une Esses corpos De superfície Então Vocês tem Essa ferramenta Aqui Costurar Superfície Certo Então o que Que esse comando Faz pessoal Ele vai unir Todas essas Superfícies Que eu vou Selecionar Agora Podem Selecionar Todas elas Ali E vai Transformar Elas Em um Único Corpo De superfície Desmarcar Essa opção Confirma Então agora Eu tenho Um único Corpo De superfície Essas outras A gente usou Como referência Foram todas Ocultas Foi as referências Que a gente usou Para modelar O avião Então agora Eu tenho Um único Corpo De superfície Aqui No meu Projeto Outra coisa Vou chamar Uma nova Peça Vou criar Aqui Um Desenho Rapidinho Só para vocês Entender Outro comando Aqui De se costurar Superfície Olhem só Então aqui Eu tenho Novamente Três comandos De superfície Se eu for Utilizar A ferramenta Costurar Superfície E selecionar Esses três Comandos Eu posso Uni-los Como vocês já viram Certo? Ou então Eu posso Além de uni-los Tentar formar Um sólido O que acontece? Se eu estou Com essa opção Desmarcada E confirmo Superfície Costurar Então eu tenho Agora Um corpo De superfície Só Porém Continua sendo Superfície Isso aqui É oco Agora Eu posso Unir Todos eles E tentar Formar um sólido Olha só Então agora Ele passou Não existe Mais superfície E sim Um corpo Sólido Aqui para nós Ok? Deixa eu dizer Que não Aqui Nesse caso A gente pegou E uniu Todas elas E transformou Em um único Corpo de superfície Pode salvar